E aí 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 Dá pra fazer filmagem, vocês vão ter que esperar chegar no asfalto Fiquei com os peitos por lá Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a Marcia Andrade do canal Lóia, que ensinou dois livros Galera, é o seguinte Tô indo ali pra o Tô indo resolver algumas coisas E entre elas eu vou Tô indo resolver umas coisas Gente É Gente, é porque tá acontecendo um negócio Eu já peguei já ali Sabe quando você pega no pulo o problema? E aí é chato Mas aí O que que acontece? Estou indo É No centro pra resolver E aí eu vou aproveitar pra poder ir no freio Eu já faço duas viagens Eu já faço duas Estão falando que vocês Hoje tá Eu já sabia que hoje ia ser ruim pra poder estar filmando É Porque eu perdi um pouco o foco Bora lá Então pessoal Hoje Eu estou indo na vila Pra fazer um negócio aí Depois eu vou falar o que é E vou aproveitar Bando freio Só que eu acho que eu vou fazer o contrário Eu já vou em freio Sem espaço que eu tenho de fazer E Na volta eu faço o que eu tiver de fazer na vila Porque Tipo assim Opa Bom dia Aí gente O pessoal do milho Voltaram Agora é a época do milho Quem puder dar uma força Os meninos aí gente Dá porque Além do milho deles serem muito bons É É um trabalho né Coitados Então é isso Eu estou indo lá Eu vou no freio primeiro Porque eu vou explicar Aqui no centro da vila Eu vou na lotérica E é uma coisa rápida E ela é difícil Muita gente Tinha era no templo auxílio emergencial E hoje O que que acontece E aí Eu vou pro freio primeiro Porque o lugar que eu vou Já está aberto Porque já são oito horas Teve até uma filmagem um dia Lá nesse lugar Não dentro Assim eu fiz uma filmagenzinha né Básica Só mostrei Pegando um negócio lá Mas aí o que que acontece Se eu deixar pra aí gente Lá depois Pode ser que eu tenho uma surpresa lá Porque é estabelecimento É um comércio né É um mercado Supermercado Então É melhor eu já ir agora Entenderam? Mas vamos ver Às vezes na força do Daquela coisa assim Eu posso pegar e ir na E ali primeiro Entendeu? Se eu não ver ninguém na porta É bem provável eu já ir por ali Por que? Querendo ou não Tenho que ir Pro lado de lá Pro lado da ponte ali Não pro lado de lá da ponte Eu tenho que ir perto da ponte Então já aproveito e vou Gente O tempo tá Tá doido Tinha um solzinho Já tá nublando Parece que vai chover Ontem deu um chupão Ventania Teve gente ter prejuízo É Chuvesse mesmo Pior Que pra mim Ver se tem gente Lá ou não Sabe o que eu vou fazer? O seguro morreu de pele Eu vou na lotérica primeiro Por que? Além de ajudar o lado deles Porque depois É Eu não corro o risco De cair lá por frente Esse dinheiro Vai que deu uma chuva E minha bolsa molha Na volta Estaria bem Porque Eu vou vim com safola Então vão lá E vocês vão olhando pra minha cara Os outros pica-beça Como é que eu consigo andar assim? Ó Eu mexo o volante O volante O guidão normal Ó Pronto Nem seguro Então é isso Eu vou ali na lotérica primeiro Independente Tem alguém lá ou não Depois eu volto com vocês Galera Mudei de ideia Galera Lotérica não tá cheia Tem algum benefício aí Que eu não tô sabendo gente? Me falem Que viagem é essa véi? E aí eu vou lá pro freio mesmo E antes de ir pro freio eu já vou passar ali E olhar um negócio ali Bom que eu já olho o negócio ali Então assim Eu vou enrolando um pouquinho Porque Eu preciso de no banco E eu não sei se aquela porta tá aberta A menina que faz a faxina tá indo ali Eu vou perguntar a ela Vocês estão deixando aberta Aí quando eu me resolver aqui eu volto com vocês É gente É gente Nada Porta fechada Nem precisei olhar O cara já tinha chegado ali pra olhar Vou mostrar o rio aqui rapidinho Vou tentar olhar a hora que nem me deu Ali gente umas 9 horas vai tá aberto Mas eu não vou ficar aqui esperando não O que que eu vou fazer? Como um rapaz me pediu uma ajuda pra pagar o talão dele Quando eu voltar aqui aí eu vou no banco Porque o meu caso ele é rápido É rapidinho A questão é questão de distância né gente Eu falo mesmo O meu gosto eu moraria em um lugar que tivesse tudo no centro Tipo assim eu morasse em um centro né Um lugar que precisar ser no centro Mas as coisas fosse perto Não é que aqui é tão longe Mas olha o tanto que tem que andar Igual agora eu tô em outra cidade Já estou em outra cidade né E aí como eu vou ter que voltar mais tarde Aí eu vou Vocês vão ficar olhando mais eu Galera Não sei vocês asfalto me dão uma coisa ruim Então eu vou dar uma filmadinha aqui de frente Pra vocês não falar que eu não filmei nada Tchau 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 Gente tudo resolvido Ali Então é tudo Com coisa que né era muita coisa né Então gente eu vim aqui no Cartilha Pra comprar café moído Galera se eu fosse vocês comprava Quem não comprou Tem gente que vai lá em baladares não precisa Um café daqui é uma delícia o Mundial, torrado na hora, hum, e o que que acontece, agora eu vou lá pro banco, que já vai dar nove, dia oito e quarenta e pouco, tem problema que é esperando lá não, talvez eu até coloque uma recarga e fico mexendo o telefone lá, opa, aí nós aí ó, aí Eita, vai uai, seu nome é qual lá? Beleza, ai Deus, então é isso gente, o tempo tá com a chuva, quer deixar? Oi, eu vou ali pegar o Tik Tok do menino que eu vou marcar aí lá Seu nome lá é qual mês, você falou? Samuel e Letícia, tá, tem um de marco lá, entrevista a nós aqui E aí galera, onde foi a Inocência? Estamos aqui, e as obras não param com o nosso prefeito Jimmy, melhorando a cidade, você pode ver a limpeza aí como é que tá, tudo bom, na próxima não esqueça, vote para prefeito Jimmy! O que? O que? O que? Aí ó, falou aí os trabalhadores. As obras não param com o nosso prefeito Jimmy. Isso aí, gostei de ver. Não, o cara é bravo, viu? Como é que é o seu lá? Eu vou seguir você aqui agora. Tá, o meu lá é... Tá salvo aí? O nome é dois mil. Tá gravando, né? Aqui, o meu é McMarco. Tá. Tá? Eu vou olhar lá. Olha lá. Aí você já... Eu tenho lá um carro... Então gente, os meninos me pararam ali para poder estar passando as redes sociais deles. Muito obrigada, pessoal aqui de pré-inocência. Tamo juntos. Para quem sabe eu sou apaixonada com essa cidade. E é isso. Isso aí, gente. Gente trabalhando. Jovens aí, morar desse na rua. Capinando. Não é vergonha. Isso na verdade se chama honra. Porque o homem de fato, de verdade, pega a lanchada mesmo. E... Muda a cara da cidade, né gente? Tá de parabéns. Pre-inocência tá... Tá uma benção. E... Deixei esse vídeo aí especial para o prefeito, né? Daqui. De homenagem aí aos meninos. E agora vou prestar atenção na BR. Porque... Final de ano é só Jesus. Mata. Aqui é, viu? Mata. Mata. Você viu o quê, Dias? Uma batida que der joga longe. Mata. 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 embaçada, é porque eu guardei na bolsa e do jeito que eu tirei, eu não limpei. E eu quero ter ataque com um rapaz aqui. Vou ter que parar o vídeo pra ter ataque com um rapaz aqui, que é enrolado e... Cadê o negócio, gente? Ué, eu já fui lá buscar. Ixi! Galera, já são nove, eu acho que nove e três e trinta e dois. Como vocês viram, eu fui pra Freio Nossense, eu estou no Freio, né? Tô na divisa aqui na ponta. É, como vocês viram aí, eu... Como vocês viram aí, eu tinha ido oito e pouca, né? Oito e eu ia precisar esperar o banco abrir. Só que a menina chega, limpa, então ia demorar um pouquinho. Aí eu encontrei, depois dos rapazes lá, eu encontrei uma menina, ó. Um amigo meu, irmão de igreja. Por isso que eu fiquei ali. Por isso que eu tô indo agora. E aí, vou ver se eu acho que ela é aberta, porque parece que ela tá limpando. Porque tem gente do lado de fora aqui, ó. Vamos ver. E aí, qualquer coisa, eu espero terminar de limpar. E é isso. E depois eu volto aqui. E aí, eu vou te dar um pouquinho. E aí, eu vou te dar um pouquinho. E aí, E aí, eu vou te dar um pouquinho. 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 E aí, eu vou te dar um pouquinho.